Olá, pensadoras e pensadoras! Bem-vindos ao Pensando Hoje. Eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o ambiente virtual de aprendizagem da Unisul, que é da Santa Catarina, gente, que eu já falei aqui em um vídeo, a gente também fez um vídeo de resposta e tal, mas é legal voltar com a Unisul aqui, espero que o pessoal da Unisul goste desse vídeo também. E foi graças a um seguidor, o André Ricardo, que me passou o acesso aqui, muito obrigado André, e ele tá cursando Ciências Aeronáuticas e também fazendo bacharel em História, então são dois cursos que ele tem aqui na plataforma, fora outros cursos de extensão, pelo que eu tô vendo aqui também já estão disponíveis, o André. E ele me passou algumas dicas também aí de como funciona a plataforma, de como funciona o curso, mas quem sabe no próximo vídeo eu posso falar dos cursos de graduação da Unisul, se vocês quiserem, então deixem nos comentários aí. Mas antes de mais nada, não deixe de curtir esse vídeo já e de me seguir no Instagram também, Pensando Agora, vou deixar o link na descrição e curtir a fanpage no Facebook, facebook.com.br, Pensando Hoje, ok? Mas vamos lá, o André me passou o acesso aqui, pra poder mostrar pra vocês, e ele me falou o quê? Que na Unisul você tem o curso de Ciências Aeronáuticas, teve livros, já o curso de História ele não teve livros impressos. Eu não entendi, ele também não sabe muito bem porque de um e do outro não teve, mas ele gostou muito de ter o material. Daí ele tem, ele separa aqui o curso em unidade de aprendizagem, então vamos abrir o curso de Ciências Aeronáuticas aqui. Aí você tem aqui as unidades de aprendizagem, as disciplinas, tá? E você consegue ver, no ambiente aqui você tem a parte meio perfil, minhas inscrições, atendimento, e aqui você tem a parte estudante, e aqui você tem os cursos. Então ele tá aqui o de História, tá aqui as disciplinas, e o de Ciências Aeronáuticas. E tem um botãozinho aqui do Eva, tá? Que você clica aqui e ele vai abrir o que é o ambiente virtual de aprendizagem da Unisul. É assim, Tandá. Eu não forcei muito, infelizmente, antes de fazer esse vídeo, mas vamos lá, ele me explicou. Aqui você tem um calendáriozinho das coisas que você vai ter que fazer, o Fora, as avaliações, isso aqui é bem legal, já vem pronto. A data de início e data de fim tá aqui. E você tem as unidades de aprendizagem aqui, então você tem todas as, que seriam as disciplinas, né? As ruas, ruas. Você tem aqui, ó, todo o curso tá aqui já, mas tem as datas onde vai ser aberto e quando você tem que finalizar. Então aqui ele teve coisa que começou lá no meio de fevereiro e tá aberto até em julho agora. Praticamente tudo ficou disponível já desde o começo. E algumas foram liberadas depois aqui, de maio, enfim. Mas o período também é até 30 de julho. Vamos abrir essa aqui de cultura indígena brasileira. Aqui eu cliquei no curso de história. Aí aqui tem uma nota no sistema. Tá meio estranho o professor fez isso aqui. E aqui do lado você tem os tópicos de estudo. Daí você já cai no roteiro de estudo aqui e ele já te diz o que é que você tem que fazer. Tá? Tópico 1, tópico 2 e tudo que você tem que fazer. Ler os artigos, ler o roteiro, assistir o vídeo, ler os artigos. Então cada unidade dentro da disciplina você tem aqui a ideia do que você tem que fazer. E você clica aqui no 1. No caso, essa aqui é no roteiro, né? Se quiser você podia clicar aqui diretamente também. E você tem a leitura. Aí ele te indica de ler esse roteiro aqui. Aí você clica aqui no material. É o material em PDF. E você abre o material aqui da Unisum. Aí aqui já tá o primeiro material de leitura. São quantas páginas aqui? Seis páginas somente. É o roteiro, tá? Daí você tem aqui um texto. Então você tem uma leitura aqui também pra fazer. Abre também o PDF. Aqui um PDF de 28 páginas. Bem extenso. Esse PDF você pode estar baixando também, jogando no seu celular, jogando no Kindle, jogando no tablet ou lendo no computador. Aqui novamente você tem outra leitura. Então vai depender. Uma coisa que ele salientou muito é que não tem vídeo aula. Pode ser que tenha vídeos, mas não tem necessariamente uma videoaula, como a gente tem o conceito aí de videoaula. Ele vai ter webconferências feitas pelos professores, onde é uma mistura de aula, bate-papo e perguntas e respostas também. Que são ao vivo e você pode estar participando, tá? Só que as webconferências não são de maneira regular. Aqui você abre um texto externo, tá? Então não é um PDF. Esse aqui é um texto e tal. Então o material, ele é bem diverso. Porque na verdade é o professor que decide o que ele vai estar propondo pra aula dele. Se ele quiser botar mais vídeos pra pessoa ver. Por exemplo, aqui a gente tem um vídeo. Ele pode, se ele achar a vida interessante. Se não, ele vai estar dando... Aqui é um vídeo, entendeu? Que tá fora, não é uma videoaula. Ele vai estar dando de acordo com a disciplina. Então aqui nesse caso ele deu, tipo, três textos aqui e um vídeo pra ver nessa unidade aqui. Então o professor aqui decidiu e colocou uma questão aqui. Daí em seguida aqui vamos ter nesse mesmo, no tópico três aqui dessa mesma disciplina. Tá? Você vai ter aqui outro vídeo. Também vídeo do YouTube. Mas como eu falei pra vocês, não tem videoaula mesmo não. Você vai ter a webconferência aqui. E aqui você pode ver a gravação da webconferência. É como a videoaula, só que ela vai ser ao vivo, vai ser interativa. Vai ser nesse formato assim. E ela não tem só... É uma revisão, então ela não tá ali com o conteúdo, sabe? Que tem que ser passado, não é necessariamente. Então, pessoal, querido, o curso da história, né? Eu consigo ver a gravação, eu não tô conseguindo ver. Tem tantos cursos, né? Você consegue pular pras partes que ele tá apresentando. Vou pegar pra vocês também. Então, no total, durou meia hora, mais ou menos. Esses povos antigos também. Porque na próxima fase... Essas pessoas podem comentar aqui, né? Ou na gravação. Aqui o que foi rolando de conversa aqui. Então, é legal, interessante isso. Aqui teve mais um. Então, esse professor resolveu fazer três webconferências. Se a gente for a outra aula de outro professor, talvez não tenha mais, não tenha menos. Vai depender do professor. Então, aqui, uma coisa que é legal, porque o conteúdo precisa sempre estar sendo atualizado. Se o professor tem autonomia pra poder decidir o que ele precisa estar atualizando, o que ele precisa de mais tempo pra passar um conteúdo que não tá nas apostilas, não tá nos textos, aí ele faz mais webconferência. Então, ele pode colocar mais ou menos conteúdo também, entendeu? Tudo ele que vai decidir. Então, isso aí, de uma certa forma, tem menos regularidade. Você não sabe exatamente qual a carga que você vai ter pra uma disciplina, né? Se vai ter X vídeos pra assistir ou X textos pra mim, enquanto algumas faculdades elas trabalham mais com padrões. Mas, de uma certa forma, ele permite também pro professor conseguir atualizar o conteúdo com facilidade, dar mais informações se necessário, entendeu? Se tiver questões que surjam, ele pode dar mais conteúdo também. Então, eu acho que essa liberdade, que às vezes tem gente que não gosta muito porque falta uma regularidade, também permite que o conteúdo não fique desatualizado. Porque é o que acontece em algumas instituições onde a vídeo-aula é gravada, bonitinha e tal, mas demora quatro anos pra poder regravar a aula de um curso. Fica, às vezes, aula de... Às vezes tem faculdade que tem mais de dez anos com a mesma vídeo-aula. E aí, tem gente que já não gosta muito de estar com conteúdo sem te desatualizado por um vídeo ser antigo, né? Depende da disciplina que você já tá cursando. Mas, aí, você tem aqui o fórum, onde você vai estar respondendo aqui. Ele dá uma... Dá vale ponto, tá? Aqui de atividade. E ele já te dá já algo que tem que fazer. Sem testes fizem um texto de, no mínimo, 20 linhas. Isso também é um professor que decide o que é que vai ter aí como tema, quanto é que vai ter que ser feito. Daí, pra avaliação, tem aqui como baixar o arquivo da avaliação e depois você envia. Então, aqui, o André já fez essas duas aqui. Você baixa pra ver o que é que vai ter que fazer. E depois você responde e envia pra eles. Então, tem muito trabalho, muita questão aberta. Praticamente, foi uma coisa que ele me falou também. As provas são todas com as questões abertas. E isso eu acho que é legal. Porque a questão aberta, ela te faz muito mais raciocinar, trabalha outras coisas, como argumentação, né? Que a questão de múltipla escolha não permite. A questão de múltipla escolha, ela verifica muito o seu conhecimento, mas te permite menos ali argumentar e trabalhar o argumentativo também. Às vezes, você consegue meio embromar com a questão aberta, mas é raro. Primeiro você saber o conteúdo mesmo. Mas eu acho legal. Ter questão aberta é um grande estímulo. E se todas as provas são com questões abertas, isso realmente ajuda a cada vez mais você ficar experiente em explicar o tema das disciplinas, o que você está estudando, entendeu? A múltipla escolha, às vezes, ela te deixa um pouquinho limitada a ter o conhecimento, saber ali escolher a resposta certa, mas vamos chegar aqui pra argumentar agora? Vamos falar aqui? Vem, me conta aí. Não consegue, porque está acostumada só a responder múltipla escolha. Então, pra eles é bem mais trabalhoso fazer correção de questão aberta, mas é um ponto forte, pra mim, eu acho um ponto forte das provas serem questões abertas. Daí, se você quiser entrar em contato com o suporte, você tem aqui, e você pode mandar uma mensagem aí pra você poder estar fazendo uma pergunta que tenha assistente educacional. Tem aqui o professor tutor também, se você quiser fazer uma pergunta relacionada realmente a conteúdo, dúvida e tal. e tem aqui o seu espaço, onde você vai ver a frequência dos acessos que você teve, o desempenho da turma também vai estar aqui. Tem um muralzinho aqui no foco que eu mostrei no começo, que é onde o professor pode deixar os recadinhos dele, tá? Mas, professor, não use esse verde aqui mais não, ninguém consegue ler não. Tá? Melhor quando você usou menos a criatividade. Mas é legal que o professor possa dar notas aí, como eu falei, se tiver alguma coisa desatualizada, se tiver um conteúdo a mais, uma questão que surgiu, alguma coisa que vai ter, entendeu? Ele pediu aqui pra conferir as notas do sistema. Tem aqui a MediaTek também, onde você pode estar tendo acesso a todos os textos, né? Aqui, material da unidade, você pode estar baixando aqui, aqui é só que sobe texto. Fazer o download de arquivos, de artigos, que complementam aí, ou que fazem parte da disciplina. Então, aqui, ele escaneou o livro, ó, gente. Eu acho bem legal essa parte aqui, que o professor decide o que ele botou dentro dos tópicos, o que ele vai botar. Agora, vamos pegar outra disciplina aqui, pra eu dar uma olhadinha, como é que seria um outro professor. Agora, onde é que eu volto? Onde é que eu volto? Aqui. Isso, beleza. Vamos pegar outra disciplina aqui. Formação só sai a brada dele, é só pra gente ter uma ideia. Mesma coisa. Esse professor aqui já fez as notazinhas de outra maneira. Atualizou aqui a questão do Covid e tal. Ela colocou grandão. E aqui você tem uns tópicos de estudo. Tá? Então, ele tá aqui com quatro tópicos de estudo. E ele dá, indica aqui as leituras a serem feitas. E tem vídeo também. O tópico 1. Vamos ver outra aqui. Leitura, leitura e vídeo. Esse aqui pegou um vídeo e um documentário de 50 minutos. Pelo menos ele decidiu colocar pra você assistir, tá? E aqui tem a atividade, que também é uma questão aberta. Pra cada tópico, eu acho que tem uma atividade, né? Mas isso também é o professor que decide. Aqui, cada vez ele colocou uma atividadezinha a serem feitas pra essa disciplina aqui. Essa disciplina tem quatro tópicos. Não lembro o outro quanto é que tinha, não. Mas aqui, beleza. Se a webconferência desse aqui, por exemplo, quantas vezes ele fez? Esse aqui, ele fez quatro. Ele tinha feito três, se não me engano. Aqui, eu peguei o exemplo de outro professor. Pra gente ver se consegue, pelo menos, ver aqui que ele não tava abrindo. Aqui é outra professora, tá vendo? Eles fazem lá no ambiente deles. Pronto. E ela fez a aula aqui. Quero cumprimentar. Que durou também, também, 30 minutos. Essa professora, ela fez três, quatro livezinhas, tá? Uma livezinha mais curta, pelo que eu tô vendo aqui. De 15 minutos. Uma de uma hora. Uma de meia hora. Uma outra de meia hora. Então, é. Tudo vai depender da disciplina do professor. Que é legal. Eu acho legal essa liberdade, tá? Eu mostrei, vai ter aqui o vídeo também da PUC Minas Virtual com o Patrick. Vocês vão ver que também na PUC Minas eles têm um pouquinho essa coisa do professor ter liberdade. A única diferença é que aqui, por exemplo, se trabalha com questões abertas, tá? Sempre. Isso aí é um padrão. O que eu acho legal. Já a PUC Minas, vocês vão ver que é também múltipla escolha. Tem aberta e múltipla escolha. Ok, pessoal. É mais ou menos isso aqui, o ambiente virtual da Unisul, desculpa. Mas, enfim, você consegue ter acesso aí a todo o conteúdo aqui. Então, é essa parte mesmo aqui que tá o conteúdo, tá? Vai depender aqui. Aqui não tem muita coisa não. Vai depender da disciplina que você clicar. Eu achei bem chutinho, assim, o ambiente. Não foi difícil encontrar as abas. Não tem coisa desnecessária. Pra quem gosta de vídeo aula, né? Dá pra ver aqui que como só tem uma web conferência. Quem não gosta muito desse formato de web conferência. Daí, talvez, pensar bem aqui, né? Como não tem muito texto, mas não tem vídeo aula mesmo gravada. Tem gente que gosta de escutar mais do que de ler. Daí, você tem que ver se realmente dá a Unisul. Mas, também, quem quer praticar argumentação aí, quem acha legal essa questão de ter questão aberta, porque trabalha outras habilidades suas, também a Unisul seria uma boa pedida. Fica aí a dica. E obrigado, André, por ter fornecido o acesso aqui. Espero que você consiga terminar aí com sucesso. O seu curso, tá? E se você quer cursar na Unisul, dá uma olhadinha. Não sei se vocês trabalham com bolsa, mas você pode estar lendo no Quero Bolsa, tá, gente? Você tem uma bolsa de estudos aí. E na carta de educação, eu vou deixar o link aí. Pensando no Júlio R barra Quero Bolsa. Pensando no Júlio R barra Casa, pra você conseguir uma bolsa, pra você fazer sua graduação, sua pós-graduação. Na Unisul aqui, eu não verifiquei antes. Eles têm ou não. Mas, tem outras instituições aí nesses dois sites, ok? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de comentar, se você tiver algum tipo de pergunta aí, sugestão, crítica, elogio, ou agradecimento também, tá? Agradecer pelo vídeo. Não deixe... Se você quer cursar na Unisul, já cursou na Unisul, você pretende, você não tá conseguindo, ou você, sei lá, tem alguma coisa aí com a Unisul, deixa aí nos comentários também, pra dizer aí se você gosta, se não gosta, se você já cursou lá, ou tá pretendendo cursar lá. Não deixe de inserir no canal também, pra receber mais vídeos, assistir os outros vídeos da Unisul também. E a playlist de vídeos de ambiente virtual aqui, com um ambiente virtual, já tem uns 40 aí, de outras instituições de sino. E muito obrigado pela audiência, espero te ver no próximo vídeo. Tchau!